A tecnologia ajudou a polícia a prender dois homens acusados de tomar de assalto um veículo em Teresina. Três elementos fizeram um roubo de uma Hilux e a gente fez a contenção desses elementos. Estavam armados esses elementos, mas o proprietário da Hilux se deu falta de um notebook e de um aparelho celular, né? E com rastreamento deu em uma dessas residências. As vítimas estão aqui dentro do carro da Força Tágica do 1º Batalhão. Nas mãos eles têm um tablet que está rastreando o celular, que aponta que deve estar em uma destas casas aqui na Nova Brasília. A polícia abordou um suspeito, mas logo foi liberado. Para a central de flagrantes, foram levadas as armas e os acusados do crime. Jardson Alves Oliveira Luz, de 26 anos, e Francisco Estéfano Sansão Mesquita, de 17.